Eu estava aguardando a live do irmão William, dos Estados Unidos, que convidou a minha amiga Shirley, branco, e eu não poderia deixar de assistir essa live. Eu assisti toda a live. Eu quero saudar a todos com a Santa Foz de Deus, a irmã Shirley, e parabenizá-la, porque eu achei muito bonito as colocações, o ponto de vista da irmã Shirley, né? E não concordo com muitos ali que participaram, até o momento que estava somente a irmã Shirley. E o irmão William estava muito bem. Mas aí eu vi que o irmão William convidava o irmão Josafa Agra para entrar na live. Eu vi que o irmão William convidava o irmão Josafa Agra para entrar na live. E através do Josafa entrou o Fernando, entrou outro irmãozinho que eu nunca ouvi aqui pela internet. Ele disse que era a congregação. É tanta hipocrisia, vocês falam de hipocrisia no meu canal, mas é tanta hipocrisia que eu sei que esse convite para a irmã Shirley não foi um convite assim amigável, foi um convite para tentar desestruturá-la. Convite para a irmã Shirley não foi um convite assim amigável, foi um convite para tentar desestruturá-la. Eu tenho essa visão espiritual. Até mesmo a Pamela entrou nos comentários falando, ah, eu não pedi o desculpa para mim, a gente tem que ter empatia. Mas receba o perdão da irmã Shirley no coração. Não queira fingir que recebeu, que está desculpado. Quando ela citou assim, o importante é ela estar aqui. Você acha, Pamela, que a Shirley, pelo fato de participar da live do irmão William, ela ia passar por um lado de vocês? A irmã Shirley é uma olhada espiritual. Vocês podem julgá-la no sentido assim do cabelo. Ela é vaidosa, gosta de pintar o número. Olá, pessoal. É lamentável eu ter que vir aqui, perder o meu tempo mais uma vez com essa senhora. Mentirosa, está mentindo descaradamente, não é humilde. E eu exijo que a senhora se retrate no seu próximo vídeo, porque a senhora está mentindo e insinuando que eu coloquei a irmã Shirley nessa live. Não foi pelo propósito da entrevista, tá? Eu vou explicar aqui de uma vez por todas. Eu exijo que a senhora se retrate, tá bom? Porque uma mulher cristã não pode fazer o que a senhora está fazendo. Mentindo. Eu estava fazendo uma entrevista com a irmã Shirley. Em determinado momento eu fiz uma pergunta. Todas as perguntas que eu ia fazer, faltou um monte ainda. A live se estendeu. E eu falei, irmã Shirley, se a irmã não se sentir confortável de responder algumas perguntas que eu fizer, não responda. Eu combinei com a irmã Shirley. Não vou colocar ninguém na live que a senhora não permita. Esse foi o acordo que eu fiz com a irmã Shirley antes de começar a live. O que aconteceu? Em determinado momento eu fiz uma pergunta para a Shirley. O que ela pensava do trabalho dos críticos? Se estava dando frutos? Se a CCB estava mudando alguma coisa? Depois que os críticos começaram a fazer as críticas na internet. E ela começou a falar o que ela achava dos críticos. Falou de mim, falou dos críticos em geral. E em determinado momento ela direcionou as críticas para um determinado crítico. Esse crítico estava nos comentários, o irmão Josafá. Ele percebeu que as críticas estavam sendo direcionadas para ele. E ele fez uma pergunta, conforme vocês vão ver aí nos comentários do chat. Entendeu? Se a irmã Shirley poderia falar quem que era o crítico que ele estava citando. Aí eu fiz a pergunta para ela. Não forcei ela a falar o nome. Falei se ela queria, que estava com a decisão dela. Ela falou o nome do crítico. O Josafá pediu para entrar na live, para defender, para dar a sua resposta, a sua versão em relação a fala que o irmão Shirley alegou. E mais uma vez, por várias vezes, eu perguntei para o irmão Shirley. Irmão Shirley, o irmão Shirley está aqui nos comentários. Ele quer saber se ele pode entrar para te responder. Para se defender do que você está falando. Porque é um direito. Quando você cita o nome de uma pessoa, a pessoa tem o direito de fazer a defesa. E eu deixei bem claro. Irmão Shirley, se você não quiser, tudo bem. Vocês podem fazer um vídeo. Eu posso marcar uma nova live. Entendeu? Ou o irmão pode ir no canal dele. Faça um vídeo no seu canal e vocês se acertam. Quando eu vi que a Irmão Shirley estava aceitando do Josafá entrar na live. Ela citou o Fernando também. Coloquei o Fernando também. O que eu falei? A minha intenção é que essa live, é que essa conversa seja uma conversa de união. União. E foi. Entendeu? Se a senhora não gostou da fala do Fernando. A senhora faz um vídeo no seu canal. Chama o Fernando para conversar. Fala. Resolve com ele o que vocês têm que resolver. Na minha live, o assunto era para resolver a questão da fala do Irmão Shirley em relação aos críticos. E no meu entendimento foi resolvido. De uma forma amigável, amistosa e respeitosa. Ok? Dona Rosângela. Então a senhora para com essa mania de ficar desconfiando do perdão dos outros. Siga o exemplo do Irmão Shirley. Que aceitou que o Josafá e o Fernando entrassem na live. Para responder os questionamentos. Isso sim é a maneira correta de se resolver. Tá bom, dona Rosângela? Ao contrário de um outro canal aí que não tem coragem, desativa os comentários e só fica falando por trás. A dona Shirley teve coragem. Tá bom? Eu recomendo que vocês entrem na live do Josafá e do Fernando. E façam questionamentos. É assim que resolve as coisas. Tá bom? Então, mais uma vez aqui, eu quero deixar os parabéns para o Irmão Shirley. Foi valente. Valente e corajosa. É assim que se resolve as coisas. Muito bem. Desculpa, deixa eu só falar uma coisa aqui. A irmã quer citar o nome de quem é esse crítico que a irmã está falando ou não? Eu vou dar uma sugestão aqui. Eu acho que, sabe... Eu compreendo os dois lados das coisas. Entendeu? Assim, chega uma hora, quando a gente sofre algum ataque, a gente tem uma reação. Entendeu, Irmão Shirley? Da mesma forma que a irmã já reagiu também aos nossos vídeos, né? Só que o que eu achei importante que a irmã fez, a irmã reconheceu isso numa live e pediu perdão para a câmera. Então, assim, eu acho que se nós quisermos dar o exemplo, entendeu? Quando a gente vai, como a irmã falou, a gente aponta um dedo para alguém. Se nós quisermos dar o exemplo, eu acho que a gente deveria realmente dar o exemplo. Eu vou propor para a irmã, da mesma forma que a irmã falou aqui, com calma, com essa serenidade, para a irmã falar para a pessoa. Porque, às vezes, a pessoa que a irmã está falando aí, se a irmã quiser falar o nome, beleza. Mas se a irmã não quiser também, é um direito seu. Às vezes, conversar, entendeu? Chegar na pessoa. Porque o que eu tenho percebido também de alguns CCB anos, tem outros canais aí também, que eles fazem a crítica, entendeu? Coloca todo mundo no meio, não cita o nome, e fala e também vê as costas e vai embora. Então, se nós estamos percebendo que a nossa luta não é contra o nosso irmão, não é contra carne e sangue, por que não está na hora, então, da gente conversar, se reunir? Entendeu? A irmã chega e fala assim, eu concordo com isso, com isso que você está falando, mas essa atitude aqui, assim, assim, assado, você está deixando o povo triste. Quem sabe as coisas não melhoram, entendeu? Então, se a irmã quiser falar o nome, a irmã já falou que não vai falar, antes da live está tudo bem, mas eu recomendo extremamente que a irmã esteja numa conversa dessa, entendeu? Chame para o seu canal, essa é uma sugestão que eu dou para a irmã. Ah, mas não quero ir no canal da pessoa. Chame a pessoa para o seu canal, irmão Chile. Isso, eu acho que, sabe, a gente vai amadurecer se a gente fizer isso, entendeu? Eu, por exemplo, já me posicionei contra o calvinismo, mas eu estava me sentindo mal, porque calvinismo é do diabo, sabe? Então, calvinismo é maligno. Falei, não, peraí, tem alguma coisa errada também. Então, que exemplo que eu estou dando, né, se eu estou falando mal dos meus irmãos, se eu acho que eles estão enganados, o que eu fiz? Eu peguei e fiz um vídeo com o irmão Fernando do Caminho de Damasco, coloquei todos os meus pontos para ele, até falei, ó, foi esse vídeo aqui que me fez realmente tomar a decisão de não ser mais calvinista, calvinista, perdão. Então, se a irmã fizer, a irmã é corajosa, a irmã já demonstrou coragem, por que a irmã, então, não faz isso, entendeu? Porque, às vezes, irmã Shirley, a irmã falou que tem o Espírito Santo, e se, de repente, através de uma conversa dessa, a pessoa pode evoluir, entendeu? A pessoa pode fazer críticas mais posicionadas ao modo que os CCBanos vão entender. Então, assim, é só uma sugestão mesmo, entendeu? Eu entendo os dois lados, eu sou um cara que, eu me coloco no lugar das pessoas antes de me tomar atitudes. Então, eu me coloco no lugar do CCBano, por isso que eu penso as minhas palavras, entendeu? O que eu vou falar para não ofender. Eu também tenho família que está lá dentro, tenho amigos, entendeu? Eu gosto de ouvir os CCBanos, não use isso como uma palavra que é pejorativa, porque é simplesmente um apelido, CCBano, pode ser CCBista, tanto faz, mas, entendeu? Então, assim, eu procuro entender o outro lado, e eu recomendo que a irmã faça isso, entendeu? Às vezes, numa conversa de meia hora ali, numa conversa, numa live, poderia ser esclarecido muitos pontos, entendeu? Então, assim, já tomou muita pedrada, o outro lado já tomou muita pedrada, e vocês estão achando que vocês estão tomando pedrada agora, entendeu? Só que, então, se coloque no lugar dele, para que ele coloque no seu lugar. Eu acho que tudo na conversa, sabe, olho a olho, eu acho que tudo se resolve, tá bom? Perdoa aí que eu falei muito, então eu vou deixar o critério da irmã. Se a irmã quiser citar o nome da pessoa, se não quiser também está tudo bem. Se a irmã também não quiser conversar direto, a irmã pode fazer um vídeo, o que a irmã sentir. Bom? Bom, Elia, esse tema, desliga o seu áudio. Esse tema aí que você colocou é um tema muito estreito. Por quê? Porque eu acho que, num momento, é uma utopia. Nesse exato momento, virou uma utopia esse tema. Sabe? Por quê? Porque eu acho, assim, que as pessoas estão inflamadas. Não adianta. Quando uma pessoa está com uma ideia fixa na cabeça, ela está inflamada por algum motivo, e você vai tentar colocar a mão, você acaba se queimando. Então você tem que fazer o quê? Você tem que orar a Deus, para que o Espírito Santo de Deus atua naquele coração, naquela mente, e acalme. Não diga para ele que ele está errado, porque ele está com a verdade dele, então eu tenho que respeitar a verdade dele. Apesar de não concordar com ele, vou falar nomes. Primeiro era o irmão Ricardo Adão, eu achava um absurdo. Aí depois veio Agra, o irmão de Osafa Agra. E o terceiro irmãozinho é esse irmãozinho Fernando, do Caminho de Damasco. Sabe? Eu acho que são três pessoas que eles têm a verdade deles. Eu não posso questionar a verdade deles. Eles têm a razão deles, porque senão eles não estariam com a cara limpa diante do mundo, numa plataforma, tentando mudar alguma coisa, tentando convencer naquilo que ele acha que está certo. Então eu não posso questionar. Mas eu também não posso concordar, porque não é a minha visão. Não é a minha visão de serva de Deus, de crente. Não é a minha visão de um caminho cristão na Terra. Porque nós não somos dois ou três, nós somos um povo muito grande, e que são pessoas, são seres que têm as suas decisões a tomar, seu caminho a seguir, as suas escolhas têm que ser respeitadas. Então eu não posso afrontar o Josafá. Eu falo uma besteira para ele lá nos comentários, mas ele nem liga. Ele nem liga. Você entendeu? Porque ele já está, ele está tão inflamado, na verdade dele, que ele não lê, eu acho que ele não está nem aí mesmo. Então, nesse momento, eu perderia o meu tempo de estar dando um conselho, porque eu tenho esse direito, né? Que eu sou uma senhora da terceira idade, 60 anos, né? Então eu tenho o direito de dar conselho. Está em Timóteo. Se ele crer na Bíblia, ele vai me ouvir, ele vai saber que eu tenho esse direito. O Senhor me deu esse direito. Só que eu respeito ele, apesar de não estar 100% contra, e tem coisas que ele fala ali que eu realmente, eu tenho que admitir, que se ele fosse menos inflamado, talvez ele teria até conquistado muitas mentes, muitos pensamentos por aí. Porque tem coisa que ele fala ali que não é de se jogar fora. É de se analisar, sim. Não vamos ser hipócritas nem falsos. Agora, o Fernando, eu gostava do canal do Fernando, eu gostava de ouvir ele falar, só que um dia ele falou uma coisa que doeu na minha alma. Ele falou que ele não quer construir nada, não sei saber, ele quer destruir, ele quer ver a obra no chão, acabar, destruir a obra. Então, eu olhei para ele ali, eu vi nele, um espírito horrível. Porque o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. E ele falou justo essa frase. Então, ali, você vê que não tem variação nele. Ele tem uma meta, é destruir a obra, é destruir o sistema, é fechar as portas. Eu respeito ele, ele tem a verdade dele. Certo? Só que eu não concordo com ele, eu achei ele assim, ele ficou, vamos dizer assim, ele ficou no Nabucodonosor depois que ele saiu do CD, ele virou um Nabucodonosor que precisa pegar lá uns três anos lá para comer umas gramas para ele ver quem manda. Para ele dar glória a Deus. Ele não está andando glória a Deus, não. Irmão Josafá, Irmão Fernando, está aqui nos comentários. O Josafá pediu se ele pode entrar para explicar aí com seus argumentos. Mas como você me pediu isso, Irmão Shirley, antes da live, entendeu? Então, eu vou deixar aqui o critério da irmã. Se Irmão quiser, eu coloco, se não, eu sugiro da gente fazer uma outra live, entendeu? E daí vocês, só para esse assunto, vocês conversem com vocês, eu posso estar intermediando, a gente pode fazer no seu canal, o que a irmã decidir. Porque eu sei que a irmã falou que no momento é a utopia, mas tem coisas que a gente não pode deixar. Então, se a irmã está vendo que tem que resolver esse assunto, eu acho que eles estão aqui, eles já escutaram a sua versão, o que a irmã pensa, o que a irmã deixa de pensar. Mas é claro que eles têm o direito também de fazer um vídeo, de explicar o que eles não concordam com a fala da irmã, de se justificar, entendeu? Então, eu vou deixar o critério da irmã. A irmã já falou que não, só confirma para mim, por gentileza, se é positivo, se é negativo, ou se não, depois eu tenho contatos dos dois, eu posso estar marcando uma outra live para esclarecimentos. O que a irmã acha? Espera aí que eu vou desmutar. William, eu vou dizer, eu sou muito pequenininha para conversar com o Josafá. Eu sou muito pequenininha, eu sou grãozinho de areia. O Josafá é um cara inteligentíssimo. O Josafá, ele tem estratégias, você entendeu? O Josafá é um cara que ele deve ser um, realmente, como ele disse, ele é um autodidata, né? Só que eu acho que para eu poder conversar com o Josafá, eu acho que eu vou preferir ouvir o Josafá. Eu não vou, eu não vou questionar nada, eu não vou debater, eu não estou, eu não estou em condição de debater com o Josafá, de jeito, nem com nenhum deles. É como eu falei para você, William, eu vou aceitar, conversar, bater um papo, contar uma história, acredita em quem quiser, quem não quiser, tudo bem, eu respeito do mesmo jeito, entendeu? Mas se o Josafá entrar na live para ele conversar comigo, é uma coisa. Agora, se ele entrar na live para ter um debate comigo, eu não estou pronto, eu acho que nunca vou estar pronto, nunca, até porque, William, eu creio muito naquela palavra de Onze aos Coríntios que diz que nós, as igrejas de Deus, não devemos debater sobre isso. Sobre isso o quê? Sobre isso, tudo que acontece na nossa vida, dentro da palavra, tudo que está escrito, porque o senhor não falou para nós debater, não entrar em confusão, o senhor quer paz entre nós. Da mesma forma, o Fernando, entendeu? Da mesma forma, o Fernando, eu respeito o Fernando, eu respeito o Josafá, só que eu não concordo, eu não aceito o que eles estão fazendo, porque para mim, o que eles estão fazendo, eles estão inflamando, eles estão piorando a situação ao invés de melhorar, entendeu? Mas tudo bem, eu posso ouvir, não tem problema nenhum, sabe? Tá bom? Nossa, eu estou sem óculos aqui, meu olho está ardendo. Deixa eu pôr na tela aqui, não é debate, eu juro que não vou afrontá-la. Então, eu vou, o Josafá fazendo um juramento, eu vou perguntar de novo, eu vou perguntar de novo. Eu vou perguntar de novo. A irmã quer fazer algumas perguntas para ele nessa live, ele acabou de fazer um juramento, ele não vai afrontar, eu acho que ele vai querer se defender e perguntar para a irmã o que eu perguntei já, entendeu? Aquela primeira live que a irmã entrou, o que a irmã achava do meu canal, se tivesse alguma crítica eu poderia fazer ali, entendeu? Eu fiz isso também. Eu acho que a intenção do Josafá é essa. A irmã tem a opção que a irmã quiser. A irmã tem a opção que a irmã quiser. A irmã quer que eu coloque ele agora aqui para ele responder alguma coisa, quer fazer um vídeo depois, a irmã autoriza ele a responder no canal dele os questionamentos que a irmã levantou aqui. Eu estou de boa, tá? Eu aqui, a minha intenção aqui é unir, não é debate, tá bom? Deixar bem claro aí. A minha intenção aqui é unir, não é debate, tá bom? Deixar bem claro aí. Olha, eu não vou fazer pergunta nenhuma para o Josafá, não vou fazer pergunta nenhuma, como eu te disse mesmo, eu não estou aqui para debater com ele, mas se ele promete que ele não vai debater comigo, se ele só vai conversar comigo, qual o problema? Somos adultos, não é? Somos filhos do mesmo pai, nosso Deus, nosso pai, cremos no mesmo Jesus, não é? A única, o único debate de ideias que está acontecendo na Terra hoje, essa guerra de ideias teológicas, né? Que eu também acho tão desnecessária, porque estão querendo trazer para as coisas materiais aquilo que é espiritual. Então, nada do que tentarem descobrir do espiritual no material não vai conseguir, porque é separado, é o mundo espiritual e o mundo material. Então, eu vivo para o mundo espiritual, entendeu? Eu estou aqui nesta Terra, mas eu vivo mais para as coisas espirituais, por isso que eu vivo assim, abertamente, o mundo espiritual. Mas eu respeito ele, ele pode entrar sim, qual é o problema? Ele não vai me bater? Sério que não, né? Fernando também, não tem problema não. Eu só não sou calvinista. Então, beleza, pode pôr ele aqui então? E pode usar também a minha imagem, que eu falei, pode usar no canal dele, não tem problema, eu não tenho do que me envergonhar. Pode usar. Beleza, já mandei aí, irmão José Fala, está aí nos comentários aí? Entra aí então. É isso, irmãos, eu já, sabe, eu acho que esse é o momento da gente conversar, se unir, falar de evangelho, explicar as coisas, entendeu? Vamos lá. Sabe, eu acho que esse é o momento da gente conversar, se unir, entendeu? Falar de evangelho, explicar as coisas, entendeu? Vamos lá. Está ouvindo aí, irmão? Opa, olha aqui, vocês estão me ouvindo? Estou sim, peraí, deixa eu ajustar a tela aqui. Só dá uma ajeitada aí, irmão Chilho, para você se centralizar no meio da imagem. Beleza. Beleza. Paz aí, irmão de Zafar. Deixa eu só terminar aqui e dar uma ajeitada no computador. A paz de Deus, irmão Chilho. Amém, irmão. Prazer em conhecer, irmão. Norma, eu já te conheço faz tempo. Deixa eu tentar arrumar aqui. Bom, eu vi, irmão, falando aí, muita coisa que eu acredito que está equivocado e eu queria poder responder para a irmã, porque o meu trabalho aqui não é contra vocês, é o contrário. É um trabalho para poder esclarecer e abrir a mente. Você falou...